Pá, bonito! Gosto! O que é que tens a dizer? Gostas de vencer a bandeira nova? É muito bonita! Porquê? É grande! É grande! É verde! Quer ver a vermelha? É grande! Que grande rabioso que esse rapaz tem! Que grande! Que grande! Que grande! Tive-se assim um bocadinho de chamá-lo! É muito séptica! É muito séptica! É muito ansiado! 10 instantes! 10! 10! 10! 10! 10! Obrigado.